Música Vamos falar das eleições 2022? A corrida eleitoral para dia 2 de outubro? O candidato à reeleição e deputado estadual Arley Santiago, juntamente com o prefeito Juraci Freire de Porteirinha, fez o lançamento da campanha lá no município de Porteirinha. E nós da WebTV Cidade de Janaúba, para te deixar muito bem informado, estivemos lá e você vai ver tudo agora conosco na tela do Jornal Cidade. Na última quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, aconteceu em Porteirinha, Minas Gerais, o lançamento da campanha do deputado estadual Arley Santiago, que é candidato à reeleição. Cerca de 2.500 pessoas estiveram presentes e atenderam o convite do prefeito Juraci Freire para essa agenda política no município. O deputado estadual Arley Santiago e o prefeito Juraci Freire chegaram juntos, com autoridades presentes, como vereadores do município de Porteirinha, o assessor e representante do deputado federal, Diego Andrade, na Serra Geral, Laninho, a primeira-dama de Porteirinha, a Senhora Dona Naira, todos que compuseram a mesa, tiveram o direito da fala, com agradecimentos, ao deputado Arley Santiago, pelos mais de 5 milhões de emendas parlamentares destinadas à Porteirinha, nesse um ano e oito meses da gestão do prefeito Juraci. O público presente se alegrou muito, quando o mestre de cerimônia chamou para sua fala, o deputado Arley Santiago, candidato à reeleição em 2022. Mais uma vez aqui na cidade de Porteirinha. Deputado, sendo um campeão de emendas, e hoje chegando à cidade, tendo essa recepção a convite do prefeito Juraci, qual é o sentimento do senhor nesse momento? Sentimento é de muita gratidão ao povo de Porteirinha, encontrar num dia de semana, largando seus afazeres, vindo aqui, eles sabem que é porque, junto com o Juraci, a gente cuida da saúde da população, a gente leva asfalto, a Mucambim, paciência, água para essas duas localidades, para várias outras localidades, a gente vê investimento da educação, que faz com que a escola do tanque rebenta a boca do balão, maquinário aí, junto com o Diego Andrade, com o Fred Costa, com o senador Carlos Viana, então a gente fica muito alegre, e outra coisa, eu vi aqui, muita gente que ajuda Juraci, a administrar essa cidade, e essas pessoas sabem, que essa eleição, ela é precursora, de 2024, então eu quero ser muito bem votado aqui, modéstia à parte, a gente tem uma quantidade de amigos muito grande, que prevê, a possibilidade, de uma eleição, mais uma vez, já tenho seis eleições, e quero ter a sétima, para trabalhar, cada vez um pouco mais, e junto com Juraci, que a cada dia, está fazendo, o povo daqui, ficar mais feliz, a vontade Juraci, é fazer o povo feliz, de maneira que aí, eu tenho pedido, hoje mesmo, eu vim pedir o voto, para Diego Andrade, para Fred Costa, os nossos deputados federais, e para Arlen Santiago, 70, 111, com a benção, do meu amigo Juraci, dos vereadores, e principalmente, do povo bom, dessa cidade, Juraci ressaltou, a importância, de ter deputados, que ajudam a cidade, de porteirinha, hoje o senhor, convidou a população, e a população, veio em peso, e trabalhar, com deputados, eles trazendo emenda, para a cidade, fica muito mais fácil, muita mais vontade, de trabalhar, prefeito, isso é muito bom, você faz a reunião, e sente o clima, o povo feliz, porque, que o povo está feliz, porque nós estamos fazendo, e esse deputado, que a gente pede o voto, para ele, é um deputado, que merece o apoio, do povo de porteirinha, não é o primeiro ano, que ele trabalha, para a porteirinha, ele vem trabalhando, para a porteirinha, e vai continuar, trabalhando, se Deus quiser, sentimento, muito gratificante, né, uma pessoa, igual o deputado, Arlen Santiago, uma pessoa, que trabalha, pela saúde, do município, norte de Minas, é uma grande satisfação, enorme, estar aqui hoje, porque eu sempre votei no Arlen, é um deputado, que sempre, ele representou, a nossa cidade, fiquei muito feliz mesmo, eu vi que, cada vez mais, ele, cresce aqui na cidade, e eu tenho certeza, que ele vai continuar, sendo majoritário, aqui ainda, nunca vai perder isso, nunca vai perder a patente, sempre vai ser majoritário, na cidade. Eu sou eleitor de Juracir, aonde Juracir está, eu estou, né, porque simpatizo, com a pessoa, é, meu amigo também, muito amigo de um menino, né, gosta muito, então, é, toda a vida, eu votei no Arlen Santiago, e só desde votar, eu tinha que falar, não sou mais candidato. Bacana demais, hein, pessoal, uma agenda como essa, indo em plena quarta-feira, levando uma multidão dessa, da população de Porteirinha aí, para estar ouvindo as propostas, e os compromissos aí, com o município, do candidato, a reeleição, deputado Arlen Santiago, parabéns aos organizadores aí desse evento, na pessoa do prefeito Juracir Freire, e agradecer muito ele, por convidar nós da Web TV Cidade de Anaúba, para fazer parte, e está trazendo toda essa informação, das eleições 2022, para você, que está aí do outro lado, eleitor, que irá votar no dia 2 de outubro, muito obrigado, e parabéns a todos aí, da cidade de Porteirinha, tá ok? E aí E aí